A gente começa o Japão de hoje falando do afastamento da prefeita de Oiapoque, Maria Orlanda Marques, das atividades administrativas. Essa medida foi tomada durante uma nova fase da operação da Polícia Federal para combater o desvio de medicamentos e também de testes diagnósticos para a Covid-19, além do uso indevido de serviços públicos de saúde em Oiapoque. No município foram cumpridos hoje três mandados de busca e apreensão na Casa de Servidores Públicos da Prefeitura. Maria Orlanda Marques foi afastada de suas funções como medida cautelar e está proibida de acessar qualquer prédio público e não pode ter contato com outros investigados na operação. As investigações da Polícia Federal apuram ainda a compra de bens de uso particular pela prefeita do município, ao menos três bolsas femininas no valor total de R$ 4.800,00, pagamento que foi feito por meio de transferência da conta bancária da própria prefeitura de Oiapoque. Durante as buscas, essas bolsas foram apreendidas. Na primeira fase da operação, a prefeitura do município afirmou em nota que os testes e outros equipamentos apreendidos pela Polícia Federal, avaliados em mais de R$ 6.000,00, eram do Centro de Pesquisa Epidemiológica da Universidade Federal de Pelotas, que coordena um estudo para medir a prevalência do novo coronavírus aqui no Estado. Mas as investigações apontam que parte dos testes foi desviada pela própria equipe local de pesquisa em conjunto com servidores públicos do município e que também houve direcionamento com indicação pelas autoridades locais de quem deveria ser submetido aos testes. A Polícia Federal esclareceu que até o momento não há evidências de que a pesquisa realizada esteja prejudicada. Os investigados poderão responder pelos crimes de responsabilidade aplicadas a prefeitos e vereadores como apropriar-se de bens públicos ou desviá-los e utilizar-se indevidamente de bens ou serviços públicos. Se condenados, poderão cumprir pena de até 24 anos de prisão. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Oiapoque, que informou que está esperando a operação ser finalizada no município para só então emitir uma nota falando sobre o afastamento da prefeita.